A implantação do núcleo de mediação comunitária foi em cerimônia realizada na tarde da quarta-feira na sede da Polícia Militar em Francisco Beltrão. O núcleo é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Paraná, através de uma parceria com a Prefeitura Municipal e Polícia Militar. O núcleo será instalado aqui na sede do 21º Batalhão de Polícia Militar e pretende solucionar pequenos conflitos, como, por exemplo, brigas de vizinhos e perturbações de sossego. Dessa forma, as duas partes serão beneficiadas sem a necessidade da abertura de um processo. Além disso, a mediação ainda pretende evitar que novos conflitos assim voltem a acontecer. Serão casos que não envolvem direitos indisponíveis e casos em que as partes tenham capacidade para transigir, ou seja, para negociar sobre os próprios direitos. As causas em que envolvem menores, idosos, ou então causas em que as partes não tenham condições de solucionar por si mesmas os conflitos, tem que ser levada para a decisão do Poder Judiciário. Então, aqui é um espaço para a superação consensual de conflitos, quando os conflitos possam ser resolvidos pelas próprias partes. O evento contou com a presença do vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, José Laurindo de Souza Neto, que explicou os objetivos com a implantação. É um modelo de aplicação da justiça onde se busca a justiça restaurativa, ou seja, a preocupação não está exclusivamente na punição, mas sim na prevenção com o retorno para o município. Ou seja, aquele autor de um crime de menor potencial ofensivo, ele tem a possibilidade, diante desse programa, de prestar um serviço à comunidade. O núcleo foi desenvolvido pelo Centro Judiciário de Soluções de Conflitos, que capacitou policiais militares para desempenhar o trabalho de mediadores judiciais. Agora, a Polícia Militar irá estudar um local e data para o início dos trabalhos na sede do batalhão. O primeiro passo foi a formação dos policiais militares, que durou uma semana a capacitação em período integral, de manhã e à tarde, e agora eles terão um período de estágio que eles têm que fazer nos fóruns. Então, são 60 horas. Após esse período de estágio, nós já estaremos aptos a implementarmos o NUMEC aqui no 21º Batalhão. Obrigado. Obrigado.